E dá tudo bem com vocês? Eu sou a Grace e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, então roda a vinheta! Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de resenha, nesse canal que tá cheio de resenha Mas enfim, eu espero muito que vocês gostem, então não vai deixando de ficar em gostei Se você gosta desse tipo de conteúdo, de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho Deixar aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o feedback, o que você quer ver pro canal E também não esquece de me seguir lá pelo Instagram, arroba a Grace com dois is Sanches E lá no Instagram eu compartilho um monte de coisa com vocês, além de ter um conteúdo lá bem massa Então vai lá conferir! E o nosso resenha de hoje é sobre esse creme da origem, esse Bomba Max, esse creme pra pentear, né? Para pentear da origem Gente, esse creme que promete ser bombástico E tu jura que eu não ia trazer ele, que eu não ia testar Quando eu olhei na farmácia, ele me olhou, bateu uma certa química Eu falei, vou levar porque a gente tem que testar Então assim, como todos os cremes da origem Eu já esperava que a formulação dele fosse um pouco mais aquosa Então geralmente os produtos da origem são todos com essa composição bem, bem aquosa Passei aqui rapidinho pra vocês verem uma imagem do nosso muso de hoje E assim, isso não é um problema pra mim Eu gosto muito, vou até colocar aqui na minha mão um pouquinho pra vocês O meu cabelo gosta desse tipo de composição Olha como é aquosa Muito, muito aquosinha Mas o meu cabelo gosta Não é algo assim que ele fale, tipo, ah, não gosto, não dá certo Não, o meu cabelo super aceita Então se o seu cabelo gosta, beleza Só que assim, né gente O que mais me chamou a atenção Não foi nem só a questão Ajeitando agora o cabelo, né Que a gente mexe pra não estragar o cabelo Então agora tem que ajeitar Então, tipo assim O que mais me encantou não foi nem isso Porque eu já esperava que a composição fosse aquosa Mas sim, né O fato de possuir whey protein na composição Vitamina A, depantenol, óleo de rícino e biotina Então só com isso já fica graça Mas isso ajuda no quê? Ajuda no fortalecimento dos fios E no processo de crescimento capilar Então eu já olhei assim de longe Whey protein, depantenol, biotina, vitamina A É pra crescimento E aqui embaixo, olha, no nosso rótulo Olha o que diz Recarga máxima de nutrição Reposição de massa capilar Fortalecimento bombástico Crescimento dos fios em até 15 dias Então eu fiquei assim Minha nossa Você deu uma coisa no meu coração Ficou acelerado Eu fiquei nervosa Confesso que eu fiquei nervosa E também não pensei duas vezes Gente, eu paguei nesse creme 11,50 reais Aqui na minha cidade Geralmente é esse os valores que eu encontro Em cremes dessa linha da origem Cremes que possuem em média 500 ml Da origem Eles variam aqui em Carmetá na minha cidade Então eles ficam entre 11,50 e uns 12 reais No máximo você encontra uns 13 reais Mais do que isso também já tá muito Entendeu? Já querem muito Então é nesse preço assim que a gente encontra por aqui Ok? Então assim Eu logo fiquei louca Falei quero testar Mas claro né Tive que esperar aí os 15 dias Então eu comprei ele E deixei né Fiquei esperando dar os 15 dias Na verdade né Agora já deu mais de 15 dias Passou Deu um total de 20 dias Para eu poder fazer esse desenho para vocês Mas é porque né Estava com preguiça Não era preguiça de gravar Mas é porque eu estava com problema no meu celular E eu não consegui gravar Mas eu queria dar os 15 dias certinhos Mas enfim né E o importa é que estamos aqui O mais legal dele é assim A composição é aquosa O cheirinho é bem gostosinho O que acontece? Como foi que eu usei ele? Eu vou começar por aqui Eu usei ele não sozinha no meu cabelo Porque o meu cabelo gosta De um creme mais aquoso Só que ele não gosta Só de um creme mais aquoso Ele gosta da mistura De um creme mais fluidinho Com um creme mais grossinho É assim que eu estou gostando de finalizar meu cabelo Neste exato momento Nesta etapa da minha vida Então eu estou usando ele em parceria Com o meu queridinho da Naturré Tá? A Naturré me patrocina Porque eu amo esse creme Sério Ele é muito Ele é bem siliconado Ele é bem espesso Meu cabelo gosta Porém O meu cabelo não gosta Que eu use só ele E também não gosta Que eu use um creme somente aquoso Ele gosta da junção dos dois Então como eu estava fazendo Como eu queria de fato Ver o benefício desses aqui Eu aplicava Fazer a minha reação com ele E no finalzinho Que eu pegava um pouco da Naturré E aplicava na minha ponta Para deixar assim Mais na parte das pontas mesmo Só para dar aquele estruturado No meu cabelo Então era assim que eu estava fazendo Beleza? Beleza E assim Logo no primeiro momento Que eu passei esse creme No meu cabelo Assim como até em outro creme Que eu já fiz resenha aqui no canal Vou deixar linkado Que também é da origem O que acontecia? Eu senti logo que o meu cabelo Sugava o conteúdo Sabe? Era maravilhoso Sabe assim Aqueles perigosos de cabelo Desmaiado É assim que o meu cabelo ficou Sério Quando eu passei Eu falei Meu Sabe? Por exemplo Eu estava passando Uma máscara de nutrição Porque o meu cabelo Desmaiou totalmente Ficou muito legal E tipo Ele fica bem leve Bem soltinho E bem cheirosinho Então tipo assim Eu não tive problemas Com ele Problema nenhum Acho que tudo da vida A gente tem que testar Né? E assim Eu fiquei usando ele Né? Em todo esse tempo Porque se diz Que o crescimento É em 15 dias Arroba Então queremos crescimento E quando eu gravei Nossa última A nossa última resenha De produto pra cabelo Que foi o do A resenha Daquele creme Da Da de pimenta Da bio-extratos Vocês Muitas pessoas notaram Falaram Graças a você Seu cabelo Tá maior Não sei o que Eu já estava fazendo O uso dele E no meu instagram Estava muito nítido Eu estava falando Graças a você Já está um pouco maior Seu cabelo Já está um pouco maior Então eu vou deixar Aqui uma fotinho Que eu tirei E postei no meu instagram Tá? Ló Antes de eu usar Esse creme Então eu tenho A fotinho Né? Porque isso é o antes O depois Eu confesso Que eu esqueci de fazer Mas eu tenho Essa fotinho Que eu tirei E tenho O resultado De agora Então acho que dá Pra vocês aí Tirarem as conclusões De vocês Até pelo que Vocês estão vendo Tipo Eu senti sim O crescimento Nos meus fios Mas também Não foi o crescimento Que o meu cabelo Bateu na bunda Mas eu acho Que é super Nítido Até porque Olha Eu fiz recentemente O meu corte em camadas Mas você vê O quanto que o meu cabelo Está maior sim E além de estar grande Está cheio Está com vida Está saudável E um dos fatores É esse produto Eu estou gostando muito dele Muito mesmo Bastante Eu senti Que deu diferença No meu cabelo sim Nesse tempo Que eu estava usando ele Embora eu tenha misturado Um pouquinho Com esse selo Do Naturré Mas eu senti Uma diferença absurda Eu acho que vale a pena Vocês testarem Receber o selo de graça De aprovação Mas como eu já disse Os produtos da origem Eles são bem mais Aquosos Têm essa consistência Então se seu cabelo Você não se dá bem Então não é pra você Mas se você quiser usar Pra misturar com outro produto Com uma gelatina Enfim Eu acho que vale Super a pena testar Tá ok? Então essa é a nossa Resenha de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Gente Um beijão No coração de vocês E até o próximo vídeo